Saudações Bombardeiros! Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora, e avalie nossos vídeos. Hoje irei falar do tópico Coisas de Fãs no Fórum Oficial do Jogo Bomber Triades. Primeiro de tudo, o que é um tópico? Tópico é um objeto de um fórum de discussão, que se refere a um assunto específico dentro da área para o qual os usuários postam mensagens acerca do assunto tratado nesse tópico. Este vídeo não será longo, então vamos lá! Neste tópico Coisas de Fãs você poderá interagir no fórum, compartilhando também suas ideias malucas, suas fanartis, e também algumas ideias. Confira o tópico feito por Hakai23, você poderá conferir algumas fanartis feitas por ele também. Além de que você também pode publicar os seus desenhos. Inscreva-se no canal e confira novos vídeos. Ah! Música 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 Legenda Adriana Zanotto